Fazer essa peça sem forma, no caso você vai ter que improvisar A forma do canhão é esse cano aqui de esgoto Que eu cortei aí, acho que ele deve ter um pouco menos de um metro E eu cortei ele de fora a fora assim, tá entendendo? E enforquei esse lado de cá, o lado de lá tá normal, esse aqui tá enforcado Eu firmei aqui no braço do Cristo pra ele não poder subir A parte do carro é essa parte aqui, ó, que eu cortei São duas, entendeu? Eu vou jogar um plástico pra poder tá jogando cimento E a roda é a mesma coisa, peguei esse isopor de laje aqui, cortei Tô colocando plástico aqui pra poder parar o cimento, depois a gente faz um desenho Bom, basicamente é isso aí, não repara bagunça, isso aqui é uma oficina Vamos lá então Tá, uma coisa que eu esqueci As balas do canhão vai ser feita com essas bolas aqui, ó, de criança Eu fiz um talho em cima aí, tá vendo? Pra poder tá enchendo elas com cimento Ó pessoal, vamos lá Deixa eu mostrar a segunda etapa aqui Que as peças já secaram Aqui tão as rodas, tá? Eu furei, enquanto tava mole eu furei Porque na sacola o cimento ele não seca de uma hora pra outra não No outro dia ainda vai tá úmido, então fica fácil de você tá furando O canhão aqui, eu fiz esse furo aqui, ó Enquanto ele tava mais seco, entendeu? Você pega outro cano E introduz aqui pra poder tirar a quantidade de cimento Outra coisa que eu mudei aqui, se você ver na primeira filmagem Eu botei uma sacola, mas não deu certo Mas a garrafa PET deu muito certo Entendeu? Eu vou desenformar daqui a pouco pra mostrar pra vocês Aqui tão as balas No caso aqui, isso aqui pode ser reaproveitado, tá pessoal? Você vai cortar pra tirar Mas depois tem como você tá costurando e reaproveitando pra fazer mais coisas Aqui é a base Eu deixei esse esprego aqui, ó Enquanto tava mole, eu enfinquei esse esprego aqui Como espera Pra poder tá colocando o eixo Agora eu vou botar cimento aqui Tranquilo? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa Bom, enfim Vou desenformar aqui o canhão Pra dar sequência aí Vamos lá Agora nós vamos abrir aqui Tá vendo aí, ó Aqui tá mais Mais grosso E aqui eu apertei mais Vou tirar aí pra ver como é que ele ficou Não cair tá bom, né? Lembrando que tudo aqui tem Todas essas peças de cimento tem Ferro, né? Com certeza Esse aí vai ser o canhão Depois nós vamos fazer uns frisos nele Eu posso deixar ele liso assim mesmo Ficou bom, hein? Essa é isso aí Vou fazer uma massa de cimento pra colocar ali, ó Vamos embora Então aqui, pessoal, ó Joguei cimento aqui pra poder firmar o cano Que vai passar o eixo aqui por dentro Desenformei a bola Ou a bala de canhão Como eu disse pra vocês Dá pra se reutilizar É só costurar Que pode encher de novo Ficou bem legal Entendeu? Tô fazendo essa peça aqui Esse canhão de jardim alternativo Sem usar forma Porque eu tenho vários Vídeos no canal aí Trabalhando com forma de fibra de vida E essas formas são caras Tá entendendo? Em forma aí de 3, 5, 10 mil reais E eu não tô sendo exagerado Quando eu falo isso Então eu tô fazendo aqui Uma alternativa Pra você tá fazendo Uma peça de jardim Sem usar forma Entendeu? Que as pessoas perguntam Pô, mas essa forma aí É onde você vende Esse aqui do outro Então eu tô dando alternativa aqui Que qualquer um vai poder fazer isso aqui Tranquilo? Agora eu vou repetir Essa ação aqui no outro Vamos esperar secar Pra tá montando o canhão Beleza? Beleza então Vamos lá Bom pessoal Vamos lá Trabalhar com cimento é assim mesmo De dois em dois dias Você tem que fazer alguma coisa A ideia é fazer isso aqui Parecer uma roda de madeira E aquilo ali também Parecer uma prancha de madeira Pra isso eu já fiz aqui Uma nata de cimento Onde nós vamos tá Espalhando aqui ó Com pincel Entendeu? Vamos fazer o detalhe aí também Quando tiver pronto Eu volto aí pra tá mostrando pra vocês Pro vídeo ficar mais dinâmico Tá bom? Bom pessoal Eu já coloquei aqui ó Já espalhei aqui também Realizar o máximo Que depois você vai vir fazendo os detalhes Como se fosse uma tábua Tá entendendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que eu vou fazer ó É como se fosse Três troncos aí ó Que o cara formou uma roda Depois de pintado Vai parecer mais madeira Tá entendendo? Vou fazer esses mesmos detalhes Nessa prancha aqui E nessa roda aqui Vou mostrar pra vocês Depois de pronto Pessoal pra fazer essa lateral aqui Eu peguei uma colher de cozinha E amassei ela Pra ela ficar reta Igual a colher de pedreiro Aí fica mais fácil De você tá vindo Ver se eu consigo filmar E fazer ao mesmo tempo Porque com a colher de pedreiro Fica meio complicado Porque ela é muito grande Tá vendo aí ó Vou fazer em volta tudo Depois eu volto Pra mostrar pra vocês Bom pessoal Tá aí Os detalhes aí Aparecendo madeira As rodas É tipo uma roda de carroça Aqui eu já fiz já É A borda aqui ó Depois eu vou passar uma camuça Camuça é uma esponja Uma espuma molhada Tá entendendo Pra dar mais um liso aí E com o cimento que sobrou Eu tô fazendo os detalhes assim ó Do canhão Eu acho que eu vou fazer um liso E outro eu vou fazer Com esse detalhe aqui ó Tô esperando puxar Pra aí poder ir acertando Beleza Mas isso aí Tá chovendo aqui Então vai demorar um pouco A gente volta aí Quem sabe finalizando o projeto Pintando ele E finalizando o vídeo Beleza pessoal E se você tá gostando do vídeo Queria que você se inscrevesse aí Eu vou tá trazendo mais alternativas De vídeos É Fazendo peças Que não precisa de forma Porque as pessoas não tem forma Então Esse processo aqui É totalmente artesanal Se você quiser vender Tá entendendo Vai ser uma boa Mas é isso aí Volto finalizando ele Se Deus quiser Beleza Não esquece de escrever Se você gostou E compartilhe Faça parte da família E até Então pessoal O outro lado da roda Já deu uma secada Então Deu pra mim poder virar E concluir o segundo lado Já tá secando Esse aqui também Depois de pintado Vai ficar legal Você também consegue Fazer o outro lado Na hora de fazer Esses anéis aqui Colocando uma esponja Entendeu Pra não forçar muito Mas ele seca No mesmo dia Apesar de tá chovendo aqui Entendeu A metragem dele Ele tem um pouco de Um pouco menos De um metro Tá bom Desculpa o barulho Aí pessoal Ele tem um pouco menos De um metro Eu sei disso Porque ele tá apoiado No Cristo Redentor E o Cristo Redentor Tem um metro Aí eu fiz Esses anéis aqui Ainda falta Fazer mais um acabamento Fiz esse bojo Aqui atrás Pra tirar aquela Formato de garrafa pet Mas é isso aí As bolas estão aqui As balas do canhão Que nós vamos acertar também Mas é isso Vamos dando continuidade aí Eu acredito Eu que amanhã Dá pra acabar ele Entendeu Já tem já Eu acho que Sete ou oito dias Que eu tô em volta Com isso aqui Porque você tá mexendo Com o cimento né Mas aí Qualquer outras informações Qualquer dúvida Você coloca No comentário aí Que eu vou Pretendo responder Qualquer dúvida de vocês Beleza pessoal Então é isso aí Esse é o projeto Num canhão medieval Tá usando aí O material que você tem em casa Cimento Areia Ferro E isopor Pode ser isopor também De geladeira Você vai adaptando aí No que você tiver na hora Beleza Mas é isso Não se esqueça De se inscrever De compartilhar Tá entendendo Essa ideia aqui E se você puder Deixar seu like Também vou agradecer Então amanhã A gente vai estar Finalizando ele Beleza Mas é isso Muito obrigado Então pessoal Fui lá no lixo Peguei essa caixa aqui Que é lá da oficina E com ela Nós vamos cortar no meio E fazer os dois apoios Duas forquilhas Pra poder Aparar o canhão Depois de pronto Vocês vão ver Como é que funciona Beleza Você pode estar Usando também Caixa de leite Beleza Vamos lá Então pessoal Aí está a base De sustentação Botei as balas Do canhão Pra poder segurar Porque provavelmente Essa caixa vai querer Abrir ou até subir Vamos ver como é que funciona Eu vou fazer cimento E jogar aí dentro Depois eu mostro pra vocês Beleza Vamos ver se cabe Bichão aí É meu amigo Agora eu me arrisquei Porque essas bolas De cimento Que eu coloquei aqui A função dele É não deixar A caixa abrir Mas nada impede Dela subir Tá tendendo de vazar Por baixo Entendeu Mas até agora Tá dando certo Eu não vou abusar Da minha sorte não Eu vou esperar Puxar Pra depois fazer O acabamento E fazer um acabamento Em U Pra poder É Fazer a cama Pra poder O cano descansar Em cima Tá dando certo Vamos ver Depois que eu voltar Vamos ver que vai dar certo Já se inscreveu no canal Já? Já compartilhou? Ó Eu pretendo voltar Com mais ideias assim Meio maluca Meio kamikaze Que pode ou não Dar certo Mas enfim Vamos na fé Que no final Vai dar tudo certo Beleza? Mas é isso aí Vamos lá Pessoal Vamos lá O cimento Ainda tá meio mole Mas eu acho Que já dá pra tirar Essa caixa aqui E tá encaixando O canhão Pra ele pegar O formato aqui Entendeu? Da circunferência Beleza? Vamos fazer isso agora Mara que dê certo Tá um pouco escuro Que já tá anoitecendo Viu pessoal Mas eu acho Que deu certo Deixa eu ver Eu consigo pegar aqui O fio da meada Aqui também E pra poder descascar Aqui Pera É aquela caixa Que a gente acabou De pegar no lixo Então vamos lá Eu vou pegar O canhão lá E vou jogar Aqui em cima Pra poder pegar A circunferência Legal aqui Pra ele poder É Se apoiar legal Beleza? Vamos lá Olha aí pessoal Como é que ficou Apoiou aí Já deu umas porradas Aqui em cima Já Pra ele poder pegar A circunferência Do canhão E O lado de trás Aqui também Apoiado Mas é isso aí É esperar secar O canhão Vai ser removível Sabe? Mas é isso aí Tem alguns trabalhos Que dá pra fazer No mesmo dia Sabe? Igual essa caixa De papelão Que eu peguei no lixo Eu enchi agora Pouco E já deu Já pra poder Cerca de duas horas Depois Já deu pra poder Desinformar E colocar o canhão Em cima Pra poder Tá Tendo uma noção Do que acontece aí Beleza? Então vamos Vamos continuar Tá bom? Amanhã vai dar pra montar ele Agora com certeza Depois que eu fiz esse apoio Com certeza Agora eu digo pra vocês Que vai dar pra montar ele E pintar também Pra tá mostrando pra vocês Como é que ficou Beleza? Mas é isso aí Vamos lá Bom pessoal Vamos lá Aqui tá ele montado Eu vou começar A pintar Tinta preta Nas balas de canhão E no canhão E essa marrom Aqui Meio laranja Nas rodas E na parte de baixo Beleza? Sempre lembrando aí Se você tá gostando Do conteúdo Você se inscrever Compartilhar Deixar seu like Que eu vou tá trazendo Mais peças Feitas assim Entendeu? Usando forma de isopor Material que você tem aí Na sua casa Não necessariamente Uma forma de fibra de vidro Perfeito? Então vamos lá Eu vou dar só início aqui Porque senão vai ficar Muito grande Entendeu? Aí o canhão Vai ficar dessa cor A bola também Tá entendendo? Eu vou tirar daqui de cima Né? Claro Pra mim poder Tá dando um trato aí E A roda aqui Beleza? Entenderam, né? Senão o vídeo Vai ficar muito grande Vou sentar o pau E depois eu volto Com ele pronto Beleza? Vamos lá Bom pessoal Então tá aí Essa tinta que eu usei É nova cor Você coloca As cores Com essas bisnagas Que vocês estão vendo Aí embaixo Entendeu? Hoje Tá chovendo aqui Então a tinta Não puxou ainda Eu preciso encerrar Esse vídeo Entendeu? Lembrando que Tudo aí Tem ferro por dentro A gente fez Menos as balas Do canhão Não precisou Mas o resto Tudo aí Tem ferro por dentro Eu vou colocar Pra vender aqui Por 200 reais No mínimo Entendeu? Então é isso aí Espero que tenha gostado Se você gostou Deixa um like Compartilha Tenta fazer em casa Junta aí O pessoal aí Pode até ganhar Uma grana Você que quiser fazer Pra poder vender Tá entendendo? Eu trabalho com isso Mas é isso Se você gostou Por favor Se inscreva Mais uma vez Vou pedir pra você Compartilhar Tá entendendo? Deixar seu like Fazer parte da família Pretendo Atingir aí Mil inscritos Nesse canal Pra eu poder Tá monetizando ele Conto com a ajuda De vocês Firmeza? Então é isso aí Pessoal Agradeço Muita paciência De vocês Desculpa a bagunça Lá embaixo Quando eu comecei A fazer o vídeo É minha oficina Então é bagunçado mesmo Mas é isso Muito obrigado Pela sua atenção Espero realmente De coração Que tenha Tem pelo menos 15 dias Que eu tô fazendo Esse canhão Porque você mexe Com cimento Tá entendendo? Mas é isso aí Botei alguns detalhes Ali Nas rachaduras Imitando madeira Tá vendo? Mas é isso pessoal Forte abraço Fiquem todos com Deus Muito obrigado E até a próxima peça Que na vontade Elaborando mais peças Assim Que vocês podem Tá fazendo aí Sem precisar de forma Beleza? Então é isso Até mais Boa sorte a todos